olha isso olha isso três onças pintadas rapicho acabou de matar o tamanho da presa da bicha sozinha e os cachorros e deus né olha a mão da mãe vai passar medo não é o matador de onça é isso para vencer tá louco rapaz eu fiquei assustado em o atarraço tudo no árvore só? no árvore só, eu cheguei lá tem exacuado tá numa lagoa e parou para o outro e foi para o outro e chegou lá atarrastei no árvore só cheguei e tá louco entendeu? aí come bezerra hein? filmou bem filmado? aí pega bezerra mesmo voando lá de